Fala pessoal, beleza? Pessoal, vocês estão vendo em primeira mão a nova fonte de alimentação que eu estou desenvolvendo aqui. É uma fonte de alimentação diferenciada, ela utiliza a diferencial. Essa fonte aqui vai ser objeto de estudo para os alunos do novo curso de eletrônica básica, onde nós vamos estudar todos os detalhes da eletrônica básica e vamos adquirir conhecimentos suficientes para ir subir no degrau. Então, por isso, esse curso vai ser chamado curso de eletrônica de 0 a 100. A intenção desse curso é formar pessoas que têm interesse em conhecer o mundo da eletrônica de uma forma bem diferente do que é explicado em muitos cursos e com isso desenvolver o seu potencial no aprendizado da eletrônica. Vamos tratar de assuntos específicos e vamos pontuar no nosso primeiro módulo a nossa fonte de alimentação, que será um objeto de estudo e também será a fonte de bancada de muitos alunos que queiram ter uma fonte confiável e que possa utilizar no seu dia a dia. Uma fonte que vai ser de 0 a 50 inicialmente, que é a base do projeto, é você começar com o número que você quer atingir e aos poucos ir galgando conhecimento suficiente para atingir esse nível aqui. Ok? Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona essa fonte de alimentação. vai ser uma explicação básica para que você possa acompanhar e se você for aluno, vai ter o conhecimento mais aplicado e vai ter determinadas informações que são cruciais para o entendimento e manutenção de qualquer equipamento eletrônico, ao começar pela fonte de alimentação. Ok, gente? Adiantando para vocês, o nosso curso de eletrônica de 0 a 100 vão ter três módulos. O primeiro módulo é a eletrônica básica, o segundo módulo vai ser a eletrônica linear e o último módulo é a eletrônica digital. Ok? Por que que eu botei esses assuntos e dividi em três módulos? Para que você tenha uma identidade de quão a eletrônica é diversificada. E você pode trabalhar com os dois tipos de eletrônica, a eletrônica analógica e a eletrônica digital. Lembrando que no curso de eletrônica digital, vamos trabalhar somente com porta-lógicas. A verdadeira eletrônica digital da década de 80, 70, onde tudo começou até chegar aos microcontroladores. Ok, gente? Então, para complementar esses módulos, nós vamos apresentar três projetos diferentes. Um em cada módulo. Vai ser, no primeiro módulo, a fonte de alimentação que eu vou apresentar para vocês hoje. No segundo módulo, a eletrônica linear, nós vamos, ou analógica, nós vamos apresentar um projeto completo de um amplificador didático para vocês montarem. Porque eu falo os alunos que, porventura, queiram fazer o curso de eletrônica de 0 a 100. No último e terceiro módulo, que é o terceiro, nós vamos desenvolver uma chave eletrônica de canais para amplificador utilizando porta-lógica. E com isso, a gente vai ter recursos suficientes para montar um sistema de som, onde você vai ser o grande e feliz árduo que vai aprender sobre tudo isso. Então, vamos tratar agora da nossa fonte de alimentação de 0 a 50. Inicialmente, a gente apresenta para vocês a parte de fonte de alimentação, né? Que toda fonte de alimentação tem que ter uma fonte. Então, nós temos aqui um transformador que é calculado especificamente para a corrente máxima e tensão máxima que a fonte pode fornecer. No nosso caso, uma fonte de 0 a 50 e temos 5 amperes efetivos na saída. Essa fonte aqui é muito útil para quem vai testar amplificadores. É uma fonte de alta estabilidade e confiabilidade. E com isso, o aluno vai poder explorar o seu conhecimento através de aplicação de eletrônica prática, que vai ser desenvolvido nas videoaulas que vão acompanhar o curso. Ok, gente? Então, os alunos vão entender como funciona o par diferencial e saber que o par diferencial não é só usado em amplificadores. E como utilizar o par diferencial de uma outra maneira para que você entenda que ele pode ser aplicado em diversos tipos de equipamentos. Então, partindo aqui do nosso transformador, nós temos um tipo de um transformador que é um transformador baixador, ou seja, o primário, a tensão é maior do que o secundário. E com isso, eu tenho o isolamento galvânico que o transformador oferece. Ok, gente? Logo após a parte da energia, a entrada do transformador, nós temos o rectificador, onda completa e temos os filtros. Esse filtro aqui é um filtro composto de dois capacitores de 4.700 por 63. Por quê? Porque a tensão máxima que a gente vai ter na saída vai ser 50 volts. Ok, gente? Pode utilizar um capacitor de maior tensão e isolamento? Pode. Inclusive, é aconselhado aumentar a margem de segurança caso sua energia seja uma energia de péssima qualidade. Ok? Energia residencial ou comercial. Um outro tipo de conhecimento que o aluno vai adquirir vai ser a aplicação das fórmulas de polarização para entender o funcionamento desta fonte. Então, vamos aos tópicos básicos. Circuito de entrada, que tem o transformador isolador. Ele está projetado para fornecer mais de 10% de energia acima da tensão nominal de saída da fonte. Nós temos rectificadores também com a corrente superior porque o capacitor precisa de uma rectificação livre de ruídos e quando o nosso diodo aquece muito, ele gera ruído e isso força a entrada de ruído na fonte que é um dos tópicos que a gente vai estudar neste curso. Após a rectificação e filtragem da tensão e corrente da fonte nós temos a primeira etapa aqui da nossa fonte que é essa que a gente vê aqui com os dois operacionais os dois transistores que compõem o par diferencial nós temos aqui uma fonte regular da série através de diodo zener então com isso aqui eu tenho uma tensão aqui 15 volts ok? nesse ponto e esse 15 volts tem que ser altamente confiável ou seja, ele não pode variar de hipótese alguma o que acontece aqui é que esse capacitor aqui ele vai retirar o ruído do diodo zener ok gente? então é uma fonte simples porém estável eu poderia colocar um regulador de tensão da linha 7812 ou 7815 poderia mas aí a gente perderia a graça de calcular essa etapa, tá certo gente? então os alunos vão calcular saber calcular um regulador série depois vou ensinar para vocês os alunos como calcular as correntes que circulam no par diferencial para a gente obter uma resultante e também analisar do ponto de vista teórico o funcionamento desse circuito então voltando aqui nós temos essa fonte regulada e temos essa também com uma corrente exigida pelo par diferencial uma corrente muito pequena a estabilidade e a potência dessa fonte também é considerado baseado na estabilidade do par diferencial essa chamada aqui gente essa tensão que vocês estão vendo aqui com esse diodo zener de 10 volts é nossa tensão de referência é com ela que eu vou fazer o ajuste da tensão de saída qual a vantagem de utilizar o par diferencial porque eu tenho o controle da tensão ou seja se por um acaso eu tiver um pico de tensão na saída eu consigo mantê-la equilibrada é como se tivesse duas válvulas uma de água quente outra de água fria e eu quisesse uma temperatura de 10 graus supondo 10 não que é frio vamos botar aí 50 graus então com 50 graus eu teria que abrir a torneira de água quente e para manter ela dentro do 50 graus para ela não aquecer mais eu abriria essa outra torneira para manter dentro do 50 graus ou seja se a tensão na saída tiver 50 volts e eu colocar uma carga qualquer que consuma X corrente quando eu colocar a carga ela vai absorver uma corrente e a tensão vai tender a ceder aqui nesse transistor com isso o par diferencial vai incrementar mais energia para manter os 50 volts após a retirada da carga a tensão tende a subir então subindo o par diferencial vai atuar reduzindo a quantidade de energia necessária para ativar esse transistor aqui ok gente então nós temos aqui uma forma de controlar a energia mantendo uma estabilidade da fonte de alimentação e com isso uma fonte de grande equilíbrio é uma das vantagens de você ter uma fonte com par diferencial as outras etapas são etapas básicas aqui um regulador esse transistor que está configurado assim é um par Ziclay ou seja você tem um transistor NPN e um transistor PNP se fosse os dois iguais seria um par Darlington ok gente então eu optei por uma configuração Ziclay esse transistor aqui ele pega energia negativa porque se esse ponto aqui está mais positivo do que esse porque a tensão sempre vai ser maior do que 50 volts mesmo com 50 volts nós vamos ter uma diferença de potencial e com isso a gente vai ter aqui uma energia circulando nesse transistor quando ele é polarizado pelo par diferencial através desse circuito isso aqui é um amplificador de tensão então existe muita similaridade com o amplificador então uma das funções do par diferencial também é ser aplicada em fontes de alimentação de alta regulação ok outro detalhe eu tenho aqui esse transistor esse transistor aqui gente nós temos esse capacitor que é o chamado capacitor Miller que também vai ser explicado e vai ser assunto também para os amplificadores de classe AB com isso o que vai acontecer se eu mandar o sinal aqui ele vai chavear esse transistor proporcionalmente e isso é o efeito da transcondutância então ele vai aterrar o emissor através do coletor e vai colocar uma tensão negativa nesse ponto aqui essa tensão negativa vai acionar esse transistor aqui entrando negativo aqui o sinal negativo vai passar para cá e vai acionar esse transistor PNP então aqui precisa estar negativo para que ele seja acionado e com isso ele vai mandar energia através do seu coletor para a base do transistor de potência que pode ser um 2SC 5200 um MJ 8002 2N3055 enfim um transistor de potência que atenda essa necessidade aqui outro efeito positivo dessa fonte é que ela tem um controle de corrente esse controle de corrente é importantíssimo para que você tenha uma proteção quando você for ligar digamos o amplificador pela primeira vez eu sugiro para quem for trabalhar com o amplificador e queira montar essa fonte montar duas que aí você faz uma pelo polo positivo e outra pelo polo negativo a função de controle de corrente desta fonte é bem interessante e simples de entender nós utilizamos aqui dois resistores esse registor daqui gente ele serve para criar uma diferença de potencial e com isso poder acionar o controle de corrente ok um exemplo aqui eu tenho 50 volts e aqui eu tenho 49 volts porque a fonte está e a corrente consumindo 40 então a referência da fonte está aqui na saída que vem para cá e vem para o negativo feedback com isso se a tensão baixar vai tender a elevar essa tensão aqui para 51 volts para que chegue aos 50 volts selecionados através desse potenciômetro mas se a corrente ajustada exceder o valor ou seja observe que aqui com 1 volt eu vou ter x corrente circulando através da fonte então essa tensão de 1 volt gerada aqui vai gerar uma identidade de corrente para se tiver setado para essa tensão desligar o sistema de saída ou seja ele vai acionar esse outro transistor e com isso vai injetar o sinal positivo aqui na base desse BC 546 então esse transistor aqui ele vai parar de chavear liberando a fonte de alimentação isso é um recurso utilizado para evitar que a queima do transistor de saída por excesso de corrente então gente o circuito que faz a coleta da corrente é esse aqui que passa para o potenciamento de ajuste e quando gerar uma determinada DDP aqui uma diferença de potencial ele vai acionar esse transistor com isso ele vai desligar a fonte é um circuito extremamente simples e confiável para vocês que querem aprender eletrônica de verdade façam esse curso gente vocês não vão se arrepender o curso vai ser através de três módulos primeiro módulo eletrônica básica que vai explicar detalhadamente sobre a parte de componentes eletrônicos a parte de polarização a parte de lei de Kischoff teorema de Tevenan teorema das malhas né e dos nós que é importantíssimo para quem quer aprender eletrônica de forma correta e aplicar e aplicar as grandezas elétricas de uma forma correta ou seja o que é um pico a farad o que é um milivolt são as grandezas que vão ser estudadas através desse módulo e muito mais assuntos então esse primeiro módulo vai ser sobre a parte da eletrônica básica você vai adquirir separadamente os três módulos ou seja você só vai dar continuidade se você tiver aprendido primeiro nós vamos ter uma prova por modo se você quiser fazer essa prova vai ser justamente para fixar e medir o nível de aprendizado nós vamos ter uma parte também de um fórum para você tirar sua dúvida inclusive através de nossas videoaulas que vamos explicar passo a passo é só você seguir e você vai ter um conhecimento muito positivo em relação a eletrônica principalmente no desenvolvimento aí do seu potencial para evitar que você se iluda no decorrer do curso então você aprender no módulo 1 você já vai estar apto para fazer o módulo 2 que é a eletrônica linear eletrônica analógica onde nós vamos explicar como funciona um amplificador de potência final vamos aprender sobre os operacionais comparador de tensão vamos inversor de fase uma série uma série de assuntos destinados ao circuito operacional e o último módulo que é o módulo 3 sobre eletrônica digital nós vamos desenvolver através desse módulo o conhecimento básico em eletrônica digital para que você compreenda o funcionamento das portas lógicas e fazer a matemática da eletrônica digital ok gente então é um curso de 0 a 100 você se quiser vai desenvolver o seu potencial podendo se tornar um excelente técnico em eletrônica sendo hábil na parte de eletrônica analógica e na eletrônica digital ok nenhum equipamento hoje ele é separado dessas duas eletrônicas a parte de eletrônica de microcontroladores não vai ser estudado no módulo de eletrônica digital mas parte de conhecimento de portas lógicas fazer uns circuitos de funcionamento flip flop um sistema RS uma série de operações através de portas lógicas ok gente então vamos aí trabalhar firme e forte eu espero que vocês gostem desse curso o curso não vai ter um valor alto tá vai ser por módulo você vai comprar o módulo na medida que você puder comprar todas as dívidas de aula vão ser enviadas no momento que você adquirir seu curso e com isso você vai tornar sempre um aprendizado contínuo ok gente finalizando esses três módulos caso vocês queiram fazer o curso de manutenção em amplificadores de potência classe AB aí sim vocês vão ter seis módulos disponibilizados para estudo aplicado somente em amplificadores seja ele classe G H A B ou AB amplificador classe D eu ainda estou em análise para fazer esse curso e posteriormente eu vou informar vocês se vamos fazer ou não por enquanto são esses dois cursos que nós temos eletrônica de 0 a 100 que é dividido em três módulos e nosso curso de manutenção de amplificadores de potência classe AB então gente é só botar a mão massa estudar bastante e com certeza vocês vão ter sucesso isso é que eu tento trazer para vocês aqui um abraço e até a próxima tchau tchau tchau